Olá meus carvinhos, tudo bem vocês? Hoje eu vim brincar sabe o que? De jogo das argolas, que legal, só que é uma argola diferente, tem um monte de numerozinhos aqui, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 22, eu vou acertar todos, quero ver? Primeiro, vou começar no numero 20, numero 20, se eu acertar o numero é meu, quase, 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 vamos agora para o numero 21, se eu acertar o numero é meu, eba! Número 22 agora, uuuhu! Número 23, se eu acertar é meu, hein? Eba! 24 agora, uuuhu! Vamos agora para o 25! Eba! 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 Número vinte e nove. Vou pegar uma aqui, hein? Ih, qué, 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 qué. Viram que legal? Dá para vocês brincarem muito em casa, senhor. Façam golpes aqui e divirtam-se. Beijo!